Olha só galera, o que eu tenho aqui? Adivinha o que é? Esse aqui, por incrível que pareça, é um limão. Olha só o tamanho disso. Eu pensei que era o limão Zamboa, mas não é. Pelo menos é o que eu acho que não é. Se você sabe o nome desse limão, comente aí na aba dos comentários, beleza? Eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é o maduro, né? Vou mostrar pra vocês um verde, olha só. Olha só, ele aqui maduro e ele verde. Mas eu vou comparar aqui, olha só a diferença com o limão. Esse aqui é um limão comum. Olha só a diferença desse limão. E com certeza você deve estar ansioso pra saber como é que é por dentro, né? Eu também tô. Então vamos abrir aqui. Eu vou abrir aqui agora. Vamos lá. Vou botar lá no meio aqui, né? Ao meio. Tem um de cima aqui, por favor. Isso. Ele é bem fofinho. Olha só. Ele é bem amarelinho por dentro, né? Tem algumas sementes. Eu vou provar aqui pra ver se realmente... Se ele é muito azedo. Ele é um pouco azedo. Não é tão azedo igual o limão cravo. Mas ele é um pouquinho mais azedo do que o limão tai chi. E aí, você conhece o nome desse limão? Eu pensei que era o limão zambua. Mas o limão zambua é bem um pouco diferente. Eu também tenho um vídeo aqui do limão zambua. Eu já fiz vídeo, mas... Eu acho um pouco diferente. A casca do limão zambua é mais enrugada. E aí, comenta aí. Me ajuda. Comenta se você conhece o chile bom. Abraço. Até mais.